Vamos de promoção aqui na loja Casa Nino, de cama, mesa e banho. Vem, que vai ter promoção top pra você. Guilherme já tá ali, preparado, esperando, com aquele papelzinho na mão, já com as promoções, desconto, tudo bonitinho. Meu nome é Kátia, mais conhecida como vlogueira do lar. Vem comigo que tem promoção boa hoje pra você. Se inscreve aí, dá joinha. Fala pessoal, Guilherme aqui da Casa Nino, mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai fazer vídeo sobre toalhas de banho, toalhas de rosto e alguns joguinhos que a gente tem aqui também já pronto, tá? Só algumas informações antes, a gente tá aqui na rua Visconde de Abaité, número 97, no Brás. Primeira travessa da Maria Marcolina, vindo da Ranjal Pestana. Próximo ao largo da Concórdia, Marinhos Fernandos. Tá, o metrô, estação de trem Metro Brás, dá uma média de 10 minutos a pé, bem pertinho, tá? Se você tiver dúvida pra encontrar a gente, entra em contato que a gente passa as informações pra você. Muito pertinho mesmo. É bem pertinho. Fora que a loja física, né, que a gente trabalha de segunda a sábado, a gente também vende online, viu? WhatsApp, Instagram, Facebook. As informações aí de contato estão todas aí embaixo. Por onde você preferir entrar em contato e fazer a sua venda, só mandar uma mensagem, ligar pra gente que a gente vai estar te esperando. Tá bom? Vamos começar o vídeo. Esse vídeo, ó, esse aqui é uma toalha Atenas da Lucatex, tá? Ela é 100% algodão. A gente tem ela tanto na de banho quanto na de rosto, tá? A de banho, R$39,90. A de rosto, R$13,10. Esse é o preço? Isso, esse da etiquetinha aí, esse é a Atenas. A medida delas aí, R$75,00 por R$1,50, tá? É toalha banhão. É lembrando que se você comprar no dinheiro ou no Pix, acima de R$200,00, falou que veio pela vlogueira, você ganha 10% de desconto, tá bom? Isso mesmo. E a gente tem uma condição especial aí, atacadista, tá? A gente tem o nosso preço já diferenciado, mas se você é atacadista, a gente consegue parcelar no cartão aí, em até 10 vezes, pra compras acima de R$5.000,00. Acima de R$10.000,00 a gente parcela em R$12,00 sem juros, tá bom? Vocês estão cumprindo o orçamento ainda do pessoal? A gente cobre preço, tá? A gente faz questão de ser a melhor loja, com os melhores produtos, com os melhores preços. Tem que trazer o orçamento em mãos. Traz o orçamento de qualquer loja, num produto que a gente tem aqui, igual a nossa loja, a gente cobre, porque a gente quer levar aí um produto de qualidade pro seu lar, pro seu cliente. Ai, que maravilha! Tá bom? Então essa aqui foi a toalha Atenas, deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. A maioria dos produtos aqui estão com preço, mas eu vou seguir essa sequencinha que fica mais fácil. Tá, tá já. Essa aqui é a toalha Barcelona, a gente tem muita opção dessas aqui, tá? Várias cores. Aqui tem só essas separadas, mas a gente teve reposição, ainda não estão aqui na loja, tá? A gente tem tanto na de banho quanto na de rosto, tá? Ó, a de banho tá por R$30,00. R$333,00 por metro quadrado, ela é bem endrossa, tá? Ela é uma boa opção. A gente tem na de banho de R$74,00 por R$1,50, R$30,00. E a de rosto de R$48,00 por R$76,00, R$10,90. Tá bastante opção. Deixa eu abrir uma pra vocês verem. Ela tem esse efeito jacarte, 3D, e o barrado dela. Sabe o que eu acho legal quando você abre? Que aí o pessoal gosta de olhar e ser transparente, sabia? Dá pra ver. Ó, maravilhoso. Ah, essa aqui ela é boa, é uma boa opção. Ela não é das tops, das premium, né? Essa aqui é uma pouquinho mais popular. Mas eu falo que já é pro dia a dia, né? É. Não, e o toque dela é bem gostoso, ela é um cheirosinho. Vale a pena, essa aqui é uma boa opção. Tá? E a toalha vai cheirosa. Ó, o que a gente tem aqui? Toalha pra bordar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que isso aqui é um carro chefe aqui da loja. É essa daqui, ó. Ah, tá bom. Ó, toalha pra bordar. A gente tem ela na versão de banho, de R$70,00 por R$1,40,00 e a de rosto de R$50,00 por R$80,00. A de banho, R$40,00. A de rosto, R$17,90. Eu vou pegar uma de rosto aqui pra vocês verem, mas a mesma confecção, tá? Tá. Ó, essa aqui é pra bordar. Ela vem com esse detalhe aqui, com esse barrado, né? Ela é veloura, veludada. Essa aqui também tem a gramatura alta. Ela é 400 gramas por metro quadrado de gramatura. É, maravilhosa. Ela é muito topa essa aqui. Nossa, você gostou sozinha e parece que não seca, né? Dá pra usar, seca muito bem, viu? É, não, ela é veludada. Essa aqui, o toque dela é absurdo. Tá, então a de banho, R$70,00 por R$1,40, R$40,00. A de rosto, de R$50,00 por R$90,00, R$17,90. Ou de R$50,00 por R$80,00, desculpa. Acho que eu falei certo, né? Falou. Bom, vamos lá. O que mais tem como pra vocês? Cadê meu papelzinho? Olha aqui. A minha colinha. Que as toalhas que vocês amam. Eu vou mostrar da Atlântica. Essas aqui. A gente subiu um vídeo recente aí do Dia dos Pais. Que a gente mostrou elas, tanto nas bolsas, quanto no joguinho. Agora a gente vai passar elas de novo, porque o pessoal gosta bastante dessa peça, tá? A de banho, de R$75,00 por R$1,50, toalha banhão, ela tá saindo por R$41,00, tá? Olha as cores. Aí você consegue montar o joguinho. Ele é banhão, né? Banhão. E a de rosto, R$48,00 por R$80,00, R$17,30. Aqui tá errado o tamanho, tá? Eu coloquei R$48,00 por R$48,00, mas tá errado. Ah, o tamanho tá errado, né? É, ela é maiorzinha. Ela é maior, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aí eu mostro ao vivo e a coisa. Tá. Tá, a gente tem essas opções, então vocês conseguem fazer esses joguinhos, tá? Tá. Essa aqui é a de rosto. Ah, que netiquinha, então. É. Pô, colado em cima. Ah, tá colado em cima. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, não. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é maiorzinho, gente. É, mas esse é R$48,00 por R$80,00. R$48,00 por R$80,00, tá? É, ela fica nessa faixa, gente, de tamanho. Eu não lembro se é R$60,00 ou R$80,00, mas eu acho que é R$80,00. Bom, eu não sei como ver também. A gente vende o jogo delas. E no jogo delas tem descrita aqui, ó. Ah, já vai tá aí, né? A toalha de rosto. R$48,00 por R$80,00. É isso mesmo. R$48,00 por R$80,00. Então a gente tem elas avulsa, ou se você preferir o kitzinho com a caixa, também pra presentear, é uma ótima opção. Tá? Então a toalha Capri da Atlântica, ela é bem encorpada. Ela é bem, ó, 430 gramas por metro quadrado. Essa é a linha da Atlântica, a linha Capri da Atlântica, mas a gente tem a linha Capri da Mafratex também, que é essa aqui, ó. Essa aqui é da Mafratex. Tá? A linha Capri da Mafratex, essa aqui ela é 360 gramas por metro quadrado, tá? Essa a gente tem no tamanho banhão, R$75,00 por R$1,5,00, R$39,00. E a de rosto de R$50,00 por R$80,00, R$17,30,00. Ela é bem bonita, olha o detalhe dela do... Deixa eu pegar essa aqui. Olha o detalhe dela. Lindo! Nossa, lindo, né? Meu bronze, né? Aham. Bem bonita ela. E aí a de rosto e a de banho tem essa mesma pegada, esse mesmo design. É o mesmo design. Tá? Top. Então, R$39,00 é de banho, R$17,30 é de rosto. Tá. Deixa eu ver a próxima, mostrei as capras. Chegou a Dinamo. A Dinamo é da camisa, chegou muitas delas, tá? É pra cá? É. Essa aqui, ó. É dessas aqui. Chegou bastante opção delas, tá? Nossa, essa é bonita, hein? Chegou bastante, bastante mesmo. Hum. Ó a Dinamo. Aqui tá com preço, ó. Tá. R$32,50, R$70,00 por R$1,40 e R$45,00 por R$80,00 de rosto, R$14,50. Essa aqui, ela é linda, linda, linda. É linda, né? E veio muito, de verdade mesmo. Isso aí, se eu não me engano, a gente deu entrada ontem ou antes de ontem. Tem bastante opção delas, tá? Tem bastante opção delas, tá? Pra fazer o joguinho. Olha as cores. R$32,50. Vale muito a pena, viu? Uma toalha de qualidade. Ela é bem encorpadinha. Bom, gente. É mês do dia dos pais. É mês. Já passou o dia dos pais pra você? Não. É mês do dia dos pais. Aproveita o agosto aí. Fala, pai, tá chegando. Linda, linda, linda. Tem o site da loja pra vocês comprar. Tem. Dá o endereço da casa do pai que já chega lá. Isso. Né? Ó. Essa foi a linha Dinamo. A gente tem outra opção. Vou mostrar pra vocês a Florencia da Cave Home. Florencia da Cave Home. Olha que fofo, gente. Olha. Gente, a loja tá um espetáculo pra vocês virem aqui também. Tá. Eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai fazer um tour pra vocês darem uma olhada. Ó, mas só dá um spoilerzinho, ó. Em breve a gente vai ter lençol, jogo de cama, edredom, cobertor. A gente vai fazer especial aí pra vocês, ó. Mas só uma prédia. Tá bem bonita. A loja tá tudo bem organizada. Na hora que vocês vierem aqui, a gente vai ficar muito feliz em te ver, lógico. Mas vocês vão ver que tá bem, bem legal. Cadê a tapete lindo? Ó. Ó, essa aqui é a linha Florencia da Cave Home, tá? Ela é em fio 24 por 2, dupla torção, 100% algodão, tá? Tem 450 gramas por metro quadrado. Ela é super encorpada, seca bem. Tá aí, fora o detalhe. Hum, que linda. É linda essa coleção. Nossa. Ela é desse jeito aqui, né? Tem esse efeito jacar de 3D, fora o barrado. Que linda. E a gente tem essas opções aqui, ó. Aí você consegue fazer o joguinho, tanto com a de rosto quanto a de banho. A de rosto é banhão, 80 por 1,5, 49,60 reais. A de rosto, 50 por 75, 18,30 reais. Ótima opção, viu? Essa aqui tá bem bonita. E agora, essa aqui eu não tinha pegado na mão ainda. Ela tá bem... Linda, linda, linda. Deu uma tensão melhor agora, tá bem boa ela. O top dela é bom. É. A gente tem essa aí, da Cavi Home. Cavi Home é uma linha de toalha que a gente tá trabalhando recentemente. Muito boa. Qualidade fica... Foi bem aceita pelos clientes, né? Sim. Fica a nossa indicação. É uma toalha de muita qualidade, tá? Tá. Então vamos pra próxima, ó. Vou mostrar pra vocês uma de praia, que é essa aqui, ó. Essa aqui é da NM Picker, tá? Essa aqui é a toalha da linha Joaquina, tá? É toalha de praia, ela tem 450 gramas por metro quadrado. A gente tem essas opções. Você pode usar onde você quiser, né? A toalha é sua, suas regras. Mas o intuito dela é ir pra praia, tá? É uma toalha pra você usar pra levar pra praia. Ó. Ela é grandona, ó. Ah, na minha casa a regra é minha mesmo, lá. Mas leva pra praia e usa em casa também. Mas é bonita, é assim? Ó o efeito dela. Maravilhosa. Pra gente ter essas cores aí pra você. Mara, mara. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui pra vocês. Toalha Hortência da Mafratex. Vamos lá pra toalha Hortência da Mafratex. Aqui, ó. Ah, já tá aqui? Eu ia dar um pause. Essa aqui, ó. Hortência. Essa aqui também a gente tem bastante opção. a um dos carro-chefes dessa marca, que a gente trabalha aqui na loja. Essa ali em Hortência. Tá? Ela é 352 gramas por metro quadrado. A gente tem ela no tamanho banhão, de 80 por 1,60. E a de rosto de 48 por 78. A de banho, 34 reais e 90 centavos. A de rosto, 11 reais e 50 centavos. Ó, tá barato. E aí ela tem esse detalhe aqui. O efeito jacarde dela inteira, né? E aí fora o barrado. Olha isso barrado, gente. Nossa. Top, 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 top. Aí você consegue fazer o joguinho, tá? Maravilhoso. Deixa eu filmar o preço aqui. Ele é banhão. 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 Ó, aproveitar e vamos falar da Munique, que é da Mafratex também, é dessa marca. Essa aqui é a Munique, tá? Ela é 360 gramas por metro quadrado. Essa a gente tem bastante opção. Marrom, cinza, rosê, azul marinho, verde. Tem bastante opção, tá? Ó, essa aqui ela é 80 por 1,5, também é banhão. Ela tem esse efeito jacarde na toalha, fora o barrado. Aí a de banho de 80 por 1,5 é 30 reais e 72 centavos. E a de rosto de 48 por 78, 11 reais e 50 centavos. Bastante opção aí pra vocês. Beleza? Ó, então, essas aqui foram as toalhas. Fora essas que eu mostrei e falei preço, a gente tem muito mais opções. Inclusive, vocês estão vendo aqui, ó. Pra cada quadradinha é um tipo de toalha. A gente tem toalha de piso, tá? Tem outras marcas. A gente trabalha com Budmeyer, Karsten. Tem bastante opção aqui de toalha pra vocês. Eu mostrei essas, agora eu vou mostrar pra vocês alguns joguinhos de cama. E aí, pra finalizar, a gente vai apresentar a loja, como que tá ficando aqui. Ainda tem muita coisa que a gente vai deixar mais organizada pra vocês, pra facilitar a sua compra, identificar o produto aqui na nossa loja, tá? Então aí, vamos mostrar agora uns joguinhos pra vocês. Deixa eu pegar aqui a minha folhinha. Ó, vou começar mostrando o jogo de banho Capri. É esse aqui, ó. Tá, o que a gente já mostrou algumas vezes, eu vou mostrar de novo. E eu repito, ó. Você que trabalha com cama, mesa e banho, sacoleiro, lojista, revendedor. Isso aqui você tem que ter no seu estoque, tá? É uma peça de muita qualidade. O custo-benefício dela é ótimo, tá? A gente tem ela na versão de quatro peças. Duas toalhas de rosto e duas de banho. Mas eu vou apresentar pra vocês o preço da de cinco peças. Que aí vem duas toalhas de banho, duas de rosto e um piso, tá? Elas estão saindo por R$152,20. Então você leva aí um joguinho desse na caixa. R$152,20. Caso você queira comprar uma peça só, ou fazer um kit só de uma toalha de banho e uma de rosto, você consegue comprar a vulsa. Mostrei o preço pra vocês aí no início do vídeo. Mas se não, a gente tem essa opção aí também de... A vulsa tem aqui. Da toalha do jogo. E o dia mostrou. Ela é muito linda esse aqui. Esse efeito dela. Maravilhoso. Tá? A gente tem uma linha de toalha também, que é coleção... Que eu apresentei pra vocês no Dia dos Pais, no vídeo anterior. Eu vou apresentei a ela de novo, tá? Essa linha Taji. Ela tá muito bonita. Essa linha lá é inspirada no Taji Mahal. É Taji? Taji? Taji. A Taji. Taji de Taji Mahal. A marca é Kavi Home. Ah, tá. A linha é Taji, de Taji Mahal. Tá. Essas aí estão R$145,99. Cinco peças, tá? Toalha banhão. Duas toalhas de banho, duas toalhas de banhão, duas toalhas de rosto e uma de piso. A gente tem... Fora essas aí, a gente tem outras opções, tá? Ela tá bem bonita. É linha Premium, né? É, dá pra ver aqui. Ela cinza, cinza, bem bonita. Ah, lá, Kavi Home. Ali, né? Ah, não, mas essa aqui é outra coleção. Dá pra ver. É parecida, né? O desenho, mas essa aqui é outra coleção. Ah, tá. Essa, se eu não me engano, é a Florencia. Se eu não me engano, a gente mostrou dela. Ah, não. Essa é... Ainda tá aqui na linha Premium, ó. Essa é a Kavi Home, tá? Então, esse aí, eu já falei o preço. R$145,99. Fora esse, a gente tem outras opções, tá? Essa aqui, ó. Jogo de banho Comfort. Deixa... Ó, essa aqui é a linha Comfort de toalhas. Mafratex, tá? Cinco peças. Ó, acompanha duas toalhas de banho, duas de rosto e uma de piso, tá? Toalha de banho de R$76,00 por R$1,40. A de rosto, R$48,00 por R$70,00. E a de piso, R$50,00 por R$75,00. Tá? Ó, essa aqui é a linha Comfort. A gente tem bastante opção delas, de cor. Elas estão saindo por R$136,50. São todas essas aí. Aí tem cinza com branco, verde com cinza, rosê com branco, bege. Tem bastante opção delas. Esse aqui eu não vou abrir pra vocês, gente. É dessa linha que a gente não tem avulsa, tá? Mas eu não vou abrir pra vocês porque elas vêm lacradinhas. Dá até dó. Porque essa eu posso até abrir. Mas quem for levar, vai acabar levando a caixa meio zoadinha. E você compra um puta produto. É. Bem embaladinha. Pra vir com esses detalhes. É verdade. Então, essa aqui é a linha Comfort. Geralmente quem compra pra presentear, né? É legal e lacradinho mesmo, né? Ótima opção de presente. Fora o custo-benefício, né? Cinco peças, R$136,50. Mas dá pra ver os detalhes. Dá, né? Bonitinho, ó. Dá. Ela é linda essa toalha, esse acabamento. Linda, linda, linda. Dá pra ver que é... Olha o detalhe da costura. Vê se consegue dar um zoom. Dá aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá lindo. Tá? Lindo, lindo. Então, essa aqui é o jogo Comfort. Eu vou pegar pra vocês ali o Elegance. Elegance é essa aqui, ó. Essa aqui a gente tem nessa cor amarinha e na cor fúcsia, tá? Essa aqui e essa aqui, ó. Essa aqui eu já consigo abrir pra vocês que ela é de zíper. Tá. Essa aqui também é cinco peças, tá? É cinco? Cinco. A Elegance, ela tá R$121,36. Cento e? R$121. R$121,36, tá? Ela é bem bonita. Ela é mais simples, né? Ela é um pouco mais minimalista. Vocês conseguem ver aqui, ó. O detalhe dela é todo assim. E tem assim, barrado. Essa toalha... Vocês sabem, né? Eu gosto de minimalista. Ainda mais um azul. Então... O azul é dele, né? Essa aqui é o carro que eu teria com certeza. O seu carro-chefe. É. Azul pra mim, não tem como. Aí tem duas cores. Tem. A gente tem na fúcsia e tem nessa azul marinho. A gente trabalha com ela, na verdade, em outras cores. É que agora a gente só tá com essas disponíveis. Tá. Mas tem mais cores. Se eu não me engano, são cinco cores que vêm dessa coleção. Ah, tá. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Rápido, mas eu acho... A gente já trabalhou a lavulsa também, tá? Mas aqui, eu acho que a gente tá sem ela em stock também. Tá. A gente, por enquanto, só tem nessas duas cores, tá? Não vende bem, né? Então, essa aqui é a linha Elegance, da LM Peter, tá? É cinco peças. Toalha de duas de banho, duas de rosto e um pingo. Opa. R$121,00, tá? R$121,00 e R$0,36. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas da Budmeyer que eu separei. Tá? Essa aqui depois eu ajeito. Tá joia. Ó, eu vou mostrar pra vocês a da Budmeyer. Essa aqui é a coleção Frappé de toalhas, tá? Essa a gente tem bastante cor. Essa... Esse roxo, laranja, azul marinho, tá? Tem bastante... Essa verde, terracota. Ai, eu gosto dessa Budmeyer. Tem bastante opção. Ó, essa linha Frappé, eu vou apoiar aqui. Pode mostrar aqui, Tati. Essa linha Frappé, ó. Lenta essa. Linda, né? Cinco peças elas. Essa tá R$262,50. Nossa. Minha Frappé. R$262,50. Tá? É toalha banhão. Aqui, ó. Maravilhosa. Ó, R$77,00 por R$1,50, por R$1,50, R$48,00 por R$80,00 e R$48,00 por R$70,00. Isso é a medida. É, ela é toalha gigante. Tá? R$262,50 aí nessas refeições que a gente tem. Budmeyer, né? Esse aqui eu nem abri pra vocês saberem que isso aqui é qualidade. Vou pegar nela. Ó. Ai, que gostoso. É. Esse aqui não... Ai, que toalha gostosa. É difícil falar desses produtos. Tá? Então a gente tem aí nessa variedade de cor. Tem bastante opção delas. Tem mesmo. Tem o marinho, o laranja, tem o roxo, serracota verde. São todas essas aqui, ó. Tem bastante mesmo. Tá? Eu vou aproveitar e já vou pegar aqui a Lollipop, que a Lollipop eu mostro pra você. Essa é a Lollipop? É Budi Maia também? Também Budi Maia. Essa aqui é a coleção Lollipop de toalhas. Essa que eu separei. Ah, é diferente. É. Ui? Essa é menorzinha. Ó, a Lollipop... Deixa eu fechar o preço. A Lollipop tá R$245,00, tá? Tá. Lollipop, ela mede R$245,00, ela mede R$70,00 por R$35,00 as duas toalhas que vem, R$48,00 por R$80,00 as duas de rosto e R$48,00 por R$70,00 de piso, tá bom? Tá, só o que dá assim pra gente ver? Vou, vou abrir ela. Essa aqui ela tem um toque... A outra... Essa aqui pra pé, ela parece um pouco mais... Mais feopuda. Essa aqui é um pouquinho mais aveludada. É verdade. Ai, que gostoso. Tá, então essa aqui tá R$245,00. Aliás, bonita, né? Nossa. Ele é um pouquinho menor, mas é uma outra opção também. Amém, amém, amém. Ele é uma cor mais pastel, ó. A gente tem ele no amarelo, tem ele no bege. A gente trabalha com outras cores também, mas atualmente ainda não... A gente não teve a reposição delas, tá? Mas a gente tem elas. Ah, e vale lembrar pra você, ó. Você veio aqui na casa, Nino, e falar que vai comprar Budmeyer, que viu na vlogueira do Lar, você tem 15% de desconto nas peças. Ah, é? Tá bom? Se você comprar Budmeyer, fala que veio pela Cátia, 15% de desconto na peça. À vista no dinheiro. Comprou no PIX, comprou no dinheiro, comprou Budmeyer, veio da Cátia, 15% de desconto. 15% no Budmeyer. É, tô mostrando jogo de banho, mas tem edredom, jogo de cama, tem tudo aí, tudo que for da Budmeyer. Vem aqui na loja, vai comprar no dinheiro, vai comprar no PIX. Falou que veio da vlogueira, você vai ganhar 15% de desconto. Ai, meu Deus, avisa as vendedoras, pelo amor de Deus. A gente, ó, a nossa stock market, a barra pedia. A gerente ali toda se tremendo. Bora lá, vamos ver que mais que eu trouxe. Ah, tem umas aqui que eu separei, que era mais baratinha. Essas são as toalhas. Demais, demais. É, ó, tudo, tudo que for do de Maio. Pode vir aqui e falar que viu. Nossa, arrasou agora. Ó, esses aqui já é mais popular, o preço já é um pouquinho mais em conta, tá? Essa aqui é a linha Danúbio. Danúbio? É, a linha Danúbio, quatro peças da Teca, tá? Esse aqui, ela tá R$ 65,50. É lençol? Não, é jogo de banho. É jogo de banho também? Quatro peças, é. Vem duas de banho de R$ 65,00 por R$ 1,30 e duas de rosto de R$ 65,00. Opa! É? Ah, não, desculpa. Duas toalhas. Duas toalhas de banho de R$ 65,00. Não, é banho e rosto. É, banho e rosto. É, duas de banho e rosto. É, não, é que tá estranho, foi mal, é burrice do vendedor aqui. Mas são quatro peças, tá? Resumindo, são quatro peças. E a gente tem bastante opção, ó, R$ 65,50. Bonita essa. A gente tem, ó, isso aqui é delas, ó, essa coleção, é Danúbio. Essa floral. Tem esse floral rosinha. Ah! Tá, esse aqui já é uma linha um pouquinho mais barata. R$ 65,50. Olha que maravilha. Ótima opção aí. É, tá um preço bom, quatro peças. Tá, né? Né? Teca. Teca ainda. Teca original aqui, ó, pra vocês, direto da fábrica. Tá bom? Foi a Teca, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu mostrei a Tajo pra vocês. É, a Capra da Atlântica eu também mostrei. Ah, eu mostrei pra vocês agora há pouco. A de cinco peças, mas eu separei também a de quatro, tá? O valor? É sempre R$ 30,30. O da Atlântica. É de quatro peças, é. Ah, tá. A de quatro peças é aquela primeira ali, ó. É isso aqui. Tem a etiquetinha, tá vendo? Essa de quatro peças, R$ 130,30. Tá. E a com cinco peças, R$ 152,20. Tá, jóia. Beleza? Beleza. Esse foi o vídeo, a parte aqui embaixo. A gente vai finalizar mostrando a loja pra vocês, apresentar um pouquinho. Faz tempo que a gente não mostra toda a loja, então vocês vão fazer um tour aí comigo, tá bom? É... Mostrar aqui todo o layout da loja, como que tá ficando. E aí, a gente encerra lá em cima, tá bom? Gente, fica aí que vai valer a pena vocês verem o que ele vai mostrar agora da loja, tá? Ó, aqui é a entrada da nossa loja, calçada, rua. Você vai vir aqui no nosso endereço, Visconde de Abaité, número 97, no Braz. É aqui que a gente vai te recepcionar. Tá bom? Entrou aqui na nossa loja, vou apresentar agora pra vocês ela. Vêem e vêem como que tá. Entrou aqui, a gente costuma deixar saldos, produtos com preço barato aqui, pra gente já vender, queimar com esse estoque, tá? E aí começam os produtos. A gente tem expositor de tapete aqui, aí aqui em cima a gente tem essa seção que fica edredom, tem cover drone, aí fica mais aqui em cima. Aí aqui nesse outro corredor aqui já estão as toadas, a gente subiu, o vídeo de hoje inclusive foi aqui nesse setor, tem vídeo que a gente já gravou que já tava arrumadinho aqui, tá? Então aqui é a seção das toadas, aí a gente tem essas, essas, qual que é o nome? Aqui mesmo, esqueci. Fronha. Não, ah... O lugar que tá guardando os cestos, né? Ah, nossa, prateleira. Não é prateleira, é prateleira aqui. Prateleira é ali. Aqui a gente tem essa parte de fronhas, né? Tem as estamparias, 180 fios, 200 fios, porta travesseiro. Bancada. É, tipo bancada, tá? Aí essa aqui é a entrada da loja. Aqui começa lençóis avulsos, jogos de cama de solteiro, tem uns tapetinhos. Aqui em cima, ó, ele vai até o fim da loja ali com o ebredom, com o ebredom, tá? Aí aqui tem os jogos de cama de solteiros, lençóis avulso. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Ó, as meninas estão dando uma ajeitada na loja, dando aquela organizada. Tá? Aqui tem alguns tapetes, toalhas, na frente toalha. Alguns cobertores infantis, a gente deixou aqui embaixo. Tchau. Oi, galera. O povo tá aqui. Olá. Vendo o novo... Como que fala? Visual. O novo visual da loja. Olha aí. Aí aqui são jogos de cama, já começa o jogo de cama. Tá? A partir daqui. Aí casal, queen, king, solteiro king, tem um monte de opções pra vocês, tá? Aqui ainda segue... Aqui elas tão arrumando, tá? Mantinha, ó. As mantinhas, manta infantil, manta poá da Habitat, manta da Andresa, manta que brilha no escuro. Ó, aproveitar que a gente tá gravando aqui, ó. Se você levar isso aqui, R$34,99, tá? Essa estampa rupestre. A gente vende a... É... Solteiro. Solteiro. Elas tão R$39,99. Se você levar isso aqui no dinheiro no Pix, R$34,99, tá? Essa estampa, é a promoção exclusiva pra essa estampa. Aí, ó. Tá abrindo no escuro, ó como ela fica na cama. Ai, que legal. Tá? Aí aqui a gente tem alguns tapetes, que estão no saldo também. Tô tudo no saldo, ó. Coxa. Aqui ainda tem alguns cobertorzinhos. É, eu mostrei pra vocês aí, ó. Aqui é a finaliza a parte de jogo de cama. Aí aqui a gente vem pro corredor. Olha os tapetes, que coisa linda aqui. Não encaixa. É, tá? Aqui tem alguns tapetes, tá? Tapete, tapete, tapete. Aqui já é a sessão de coxa. Aqui são as coxas da cabeça, a coxa da Julitex. Tem um monte de coxa aí. Estampada, lisa, dupla face. Ultrassônica, costurada. Casal, solteiro, queen, queen. É king. Tá, ó. Aí aqui, até aqui vem as nossas coxas. Aqui já começa mais voltado pra cozinha, tá? Então tem cortina de cozinha. É, tem toalha de mesa. Ó, toalha de mesa sinfonia. Tem toalha de mesa oxford. Tem da dólar, a linha clean Atenas. A toalha renova. As limpa fácil, né? Que você pode molhar, que ela não vai ficar úmida. Aí aqui é a sessão. Tem rendada. Tá, ó. Aqui é cortina. Cortina pra cozinha. A gente tem aqui, ó, é toalha de mesa. Toalha de mesa dólar, ó. Essa preta aqui eu não tinha visto não, hein? Ah, diferente, né? Olha, só que é novo, linda. Ó. Essa aqui eu acho que eu vou precisar pegar uma dessa pra mim. Bonita essa aqui, ó. Eu gosto das minimalistas, até ela assim... Legal, montar uma mesa bem legalzinha. Sim. Ainda mais a... Ainda tá um pouquinho hoje no final do ano, né? Mas Natal, ano novo tá chegando. Momento de ceia. Daqui a pouco você já tem que estar preparado pra... Pra colocar uma bela de uma mesa. Eu amo essa toalha de mesa. Eu tenho em casa. Então, ó, aqui a gente finaliza essa parte. Aqui a gente ainda tem mais algumas coisinhas de cozinha, ó. Isso aqui é cortina. Essa aqui é a cortina Oxford, linha Carol, tá? Aí a gente tem aqui semaninha. Sete peças, cinco peças, três peças. Tá? Tem kit cozinha, onze peças, oito peças. Tá? Aí a toalha de chá também da Dollar. Então aqui é mais voltado pra cozinha, tá? Aqui é o nosso caixa. Nossa caixa já trocou alguns lugares recentemente. Agora aqui tá fixo. É aqui que a gente deixa, tá? Tá. Aí aqui, ó, tem mais algumas peças. Aqui já tá bem... Você que acompanha a gente há bastante tempo sabe que tá bem diferente. Não sei se vocês lembram, né? O balcão, passava escorredor e ele esticava aqui, ó. Ficava aqui, ó. Era o balcão aqui, o estoque. Tá? Aí a gente colocou alguns tapetes. Tem algumas panelas que a gente vende, ó. Tem estilho pra casa, ó. Tem aparador de louça. Isso aqui é muito legal pra você colocar, lavar a louça. Às vezes você não quer deixar no escorredor ou quer mesmo liberar espaço no escorredor. Coloca aqui em cima da mesa. Eu tenho desse aqui. Isso aqui é muito bom. Ele não molha, não encharca. Tá? Tem, ó. Tem toalha de rodinho pra pia. Ai, gente. Ai, que rodinho bom isso. Isso aqui é bom. Essa linha Power Made, a gente tá com bastante produto. Ó, isso aqui é lançamento. Chegou a gente. Balde retrátil. Ó, isso aqui. Você é dona de casa, dono de casa, vai fazer uma faxina. Eu, como sou jovem, gosto de uma cervejinha. A gente já coloca aqui, ó, no bordinho. Mas você já bolou, né? Eu tô brincando. Você não importa a sua idade. Você é jovem também e pode tomar uma cervejinha. Se quiser, lógico. Mas deu pra com moderação. Com moderação, né? Olha, esses aqui, ó. A gente tem também um balde maiorzinho. Aí esse aqui, ele já é dos grandes. Esse é a bacia, né? É. Esse aqui a gente coloca uma cervejinha. Esse aqui a gente coloca uma cervejona. É. Aí, tá vendo? Esse aí é legal quem é nômade, né? Coloca no ônibus, nas peruas. É, gosta de viajar. É, gosta de viajar. Tem uma praia. Na praia, é. Tá, e tem bastante coisa aqui, ó. Isso aqui é tapete infantil. Tá, e tem, ó, isso aqui. Aqui é as coisas que a gente colocou da Power Made, tá? Essa marca que a gente tem trabalhado. Aí tem bastante coisa, ó. Esse aqui é pano multiuso, no rolo. Ai, que legal. A gente tem eles já enquadradinhos, assim, com menos quantidade. Eu só gosto de comprar essas coisinhas, viu? Nossa, esse aqui é super útil, ó. Isso aqui, ó, é rolo adesivo. Isso é pra tirar o pelo. É, ele tira. E esse aqui não é aquele que você tem que ficar rasgando e tirando. Isso aqui é eterno. Você passa uma aguinha, só roda e vai limpando. Tá vendo? Ele não... Você tirou a colinha? Hum. Deixa eu abrir. Ó, ele é só isso aqui. Você tirou esse plástico. Ah, tá. É isso. Você não tem nenhum papel lá, nenhum rolinho que você fica tirando. Tem essas toalhas... Essas... Esponjas. Esponja mágica. Essa aqui tá em alta. Ah, esponja mágica. Tem bastante vídeo na internet aí, ó. Que goçada que desaparece. E é muito boa, sim. É, ela é top. Aí ela vai sumindo, né? Você vai usando, ela vai desaparecendo. Aí tem, ó, esponja... Esponja Max Dry, também, superabsorbente. Ah, que legal. Você não tinha visto ainda, não. É. Isso aparece aquela do Mop, sabe? Ah. Aqueles Mop esponja. Legal. Inclusive, a gente tem Mop aqui também, os Mop... Tem Mop? Tem, tem, a gente tem três modelos de Mop. Tem o Mop esponja, tem o Mop... Mop... Aqui? Aqui, ó. Esse aqui é um deles. Ah, que legal. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é o Mop spray. Deixa eu ver. Ah, o Mop spray. Tem o Mop esponja, que é aquele que você puxa a travinha, aí ele passa, tipo... Ele faz assim, né, na esponja. Ah, tá, tá. E tem o Mop giratório, que é aquele que você coloca aqui, vem junto com o baldezinho. Com o balde. Ah, que legal. Ó, esse aqui é pano multiuso também, pra limpar a casa. Esse aqui é o menorzinho, a gente tem ele grandão, tá? Tem pano aí superabsorbente. Toalha de mão, esse aqui é legal, ó. É pequenininho, às vezes, pra você não ficar usando toalha de pano de prato, pano de copa, você compra um próprio desse pra secar a mão. Fez uma comida lá, fez um rango. Tem esse paninho aqui, ó, você seca a mão rapidinho. Maravilhoso. Pra não ficar misturando os panos, tá? Avental. Coisa que eu amo é paninho. Aqui é o pacote. Você vai vir comprar aqui, que vai ser separado da sua mercadoria, tá bom? Aqui a gente faz os nossos envios. Aqui tem alguns edredons, ó. Edredon eco-pluma. Simula a pluma de ganso, da camisa, tá? Tem bastante coisa. Agora a gente vai subir. Aqui já tá bem diferente. Vocês que acompanham a gente há bastante tempo, já conseguem notar. Nossa, tá muito. Já conseguem notar. Muito mesmo. Ó, gente. Deixa a nossa baguncinha aqui escondida aí, pra vocês não repararem. Vou dar um pause aqui, que senão elas vão ficar rindo a minha cara, subindo as escadas. Ó, o primeiro andar do estoque, né? O segundo andar aqui da nossa loja. Aqui a gente já alterou, ó. Já colocamos os expositores de tapete. Tem essa baguncinha aqui, são produtos mais antigos. A gente vai fazer um soldão. Mas aí eles estão no cantinho. Mas aí aqui é a nossa loja. Os tapetes dos grandões. Grandões. Ó, aqui. Elorme, né? Olha. Aqui já tem um corredor de capa de cadeira. Ó, tá bem diferente. Se vocês verem os vídeos um pouquinho mais antigos aqui da nossa loja, vocês vão reparar. Tanto, ó, tem alguns produtos aqui. A gente ainda tá em reforma, deixando bem bonitinho pra vocês. Tá, ó. Aqui é tudo capa de sofá. De... De sofá. Sofá. Tá, aí tem com elástico, 21 elástico. King de burburinho. Burburinho, nunca sei como fala. Uhum. Aí tem, são essas aqui, tá? Então esse aqui é o corredor. Aqui tem algumas cortinas. Tá, eu não vou mexer aqui nessa tábua. Porque os meninos daqui a pouco vão vir aqui, ó. Mas tem cortina. É, eles estão colocando. Aqui é a cortina, cortina. Fiz transformação. Casanino patrocinou. Deixou o meu quarto a coisa mais linda. Ó, a capa de almofada. A gente tem essas, essas aqui. Ó, peludinha. Tem essas flanel. Ó, tem essas rústica. Suede. Aí tem essas opções aqui, ó. A gente tem umas que são grandonas, de 60 por 60. Ela é bem grandona, mas tem as padrão, né? Que é 43 por 43. Pano de copa. Famoso da Teca. Alguns tapetinhos. Vou só mostrar aqui esse lado rapidinho. Aí a gente começa a subir aqui, tá? Aqui ainda continua algumas cortinas. Aqui varão. Aqui a gente tem passadeira, alguns tapetes, tá? Varão, ó. Dos finos, dos menores. Aqui é cortina? Passadeira. Aqui algumas cortinas. Cortina, aqui é passadeira, ó. A gente tem as passadeirinhas, tapete menorzinho. Esse aqui é da Lancer, ó. Ponteira de ferro. Tem da Jolitex, modelo Trend. Tem bastante opção, tá? Então esse aqui é as cortinas. Aí a gente não podia faltar os varões aqui perto das cortinas. É verdade. Aí tem um grandão, pequeno. Aqui eu tenho algumas capas de cadeira, malingel, suplá. Ai, povo lula. Tem estampada lisa, tal. Tapetinho, as passadolinhas. Aqui é os varões maiores. Aí aqui a gente já começa o jogo de banheiro. Tá? Aqui a gente tem jogo de banheiro, ó. Jogo de banheiro. E tem vídeo recente ali no canal. Aqui é, a gente mostrou. Produto novo, fresquinho, preço muito bom, tá? Tem crochê. Tem esses aqui da Oasis, que são mais neutros, tá? Aí aqui o jogo de banheiro. Aqui a gente tem alguns jogos de banheiro também, mas tem dois de cozinha também. Ah, é? Tem jogo de cozinha. Ó, esse aqui é da Lancer. Eu mostrei a passadeira lá com ponteira de ferro. Esse aqui já é a passadeira voltada mais pro kitzinho de cozinha mesmo. Cozinha e banheiro, kit, ó. Aqui de cima é o banheiro. Aqui embaixo é o de cozinha, ó. Esse aqui é Viritex. Esse aqui é prata pêstil. Ai, levei um lindo lá pra casa. Tá? Bem bonitos. Aí aqui tem algumas peças também. Algumas cortinas de saldo. Manta de sofá. Aqui os tapetinhos bem-vindo. Tapetinho bem-vindo, tapetinho pra área de churrasco. Algumas passadeirinhas. Beleza? Agora a gente vai pro terceiro agar. Vou mostrar um pouquinho a baguncinha que tá sendo feita aqui. E eu subindo, subindo. A pessoa tá bem diferente do que era há um tempo atrás. Tá? Eu vou começar aqui a gravar os meninos do estoque. Tô ajeitando pra loja pra vocês. Deixar o estoque bem bonito. A gente não tem problema em te trazer aqui, tá? Sempre que você vir na loja, se você quiser vir no estoque, escolher a sua peça, você vai subir com a gente. A gente vai separando as mercadorias. Então pode ficar tranquilo que você vai comprar o que você precisa, tá? E você vai encontrar aqui na loja porque a gente tem tudo o que você precisa. Ó, aqui tem algumas coxas, tem as toalhas. Pode mostrar aqui, ó. Olá, tudo bem, meninos? Muito bem. Aí tem as coxas aqui da camisa, as lisas, estampadas. Eu mostrei lá embaixo, né? Tem expostas elas, mas aqui que ficou o estoque de fato. Tá? Desse lado aqui também tem algumas coxas. Aqui, ó, tem... Olá! Tem toalha. Tudo bem? As toalhas de banho. Eu mostrei, ó, o que eu comentei pra vocês, a dinamo que chegou. Tem muito dela, tá? Nossa, que cheiro bom. Aí, ó, essas toalhas são cheiosas. Tá? Aí aqui vai pra parte lá da nossa cozinha, dos colaboradores. Lá o pessoal, é um momento de privacidade. É, é um momento deles. Eu já fui lá hoje. Tá bom, aí vamos mostrar lá o outro lado do corredor e a gente sobe pro último. Ó, aqui é já um corredor de lençóis, tá? A gente tem os lençóis avulsos. Aqui tem alguns jogos de cama, tem algumas coxas, tá? Aqui é essa parte aqui, mas as coxas, tá? Acaba ficando alguma coisa aqui. Aqui já vem mais jogo de cama desse lado, tá? Aí tem, ó, jogo de cama, capa de colchão, tá? O nosso estoque é bem completo. A gente tem mais de 13 mil produtos cadastrados aqui, tá? Ó, isso aqui é o lançamento. Chegou jogo de cama. Liso. A gente normalmente tinha estampado, agora tem liso deles. 180 fios, 200 fios, tá? Ou 150. Tem bastante opção. Então a gente vai lá pro último andar agora, mostrar pra vocês e a gente finaliza o vídeo. Beleza? Esse aqui é o nosso último andar. Aqui a gente tem alguns travesseiros. Tem travesseiro lançamento, ó. Edrons, extra firme, maquintado. Tem esses aqui, ó. Anti-estress. Aí tem o Tendo a minha aranha. Pode mostrar esse aí, ele é essencial e todo original. Camesa, boot, maia. Aqui estão os nossos travesseiros. Ó, isso aqui também, lançamento. Travesseiro Ergosoft. Leve, 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 tá? Muito bom. Aí aqui a gente tem os travesseiros. A gente tem alguns tapetes. Algumas, alguns travesseiros também estão por aqui. Cobertor de doação. Ó, as mantinhas que estão na promoção. Aproveita. Tem bastante. Tá bem, bem baratinho. Tem bastante delas. Tá? Aqui, ó, os cover drones. Um cobertor de um folhagem. Aqui tem as mantinhas que brilham no escuro, tá? Aqui é tudo cobertor. Aqui vai ser tudo cobertor. Lá no fundo do Deus de Rui. Nossa, é grande. Aqui desse outro lado, desse outro lado aqui, são os de caixa. Oi, gente! Não mata, não. Não mata, não. É, cobertor. Eu não quero ser... Olha aqui. Essa cida no vídeo. Então, esse aqui foi a nossa loja apresentando pra vocês. Algumas coisas mudaram bastante, algumas nem tanto, né? Eu lembro que o último ano era aqui, já ficava os cobertores de caixa. É. Então, eles mantêm aí, mas tá bem mais organizado, bem mais bonitinho, tá bom? Tudo isso pensado aí pra facilitar a sua compra, a sua decisão aí na hora de vir aqui conhecer a nossa loja. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As informações aí da nossa loja tá tudo aí embaixo. Os contatos de WhatsApp, Instagram, Facebook, nosso site, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. A gente tem uma equipe especializada prontinha pra te atender, tá bom? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta bastante aí o que vocês querem ver de conteúdo. Um forte abraço da Casa Nino e um beijo no coração de vocês. Beijo! Até mais. E bora, né, gente? Com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Beijo! Amo você em Cristo Jesus. Hoje, ai, como esse quarto me trouxe alegria, aconchego. Você não tem noção. Kátia, por que palavra edificante de hoje tem a ver com o seu quarto? Você não tem noção da gratidão que eu senti a Deus e a loja Casa Nino por ter me presenteado com essa cortina maravilhosa, com essa colcha maravilhosa. Me trouxe mais alegria, mais vontade de deixar meu quarto arrumadinho, sabe? Eu não tô falando da boca pra fora e nem pra fazer a propaganda. Simplesmente me trouxe esse bom ânimo de gostar do meu quarto. Vou falar um segredo pra você. O meu marido, meu quarto não era sujo, tá? O meu marido, ele ama dormir em sofá. Ama, ama. E depois que eu deixei esse quarto todo mudado, que eu mudei a cama de lugar, mudei a cômoda, tudo de lugar. E esse aconchego ficou tão gostoso que ele não dorme mais nem no sofá. Verdade. Nós somos um casal normal, bonitinho, só que ele amava dormir no sofá. Olha que uma mudança. Pôr uma roupa nova de cama, pôr uma cortina no quarto, coisa que eu não tinha. Uma cortina no meu quarto. Trouxe um aconchego tão gostoso que o meu marido nem pensa mais dormir na sala. Só dorme aqui no quarto, abraçadinho comigo, com esse quarto gostoso, com essa cortina linda no meu quarto. Gente, o que eu quero dizer é que quando você cuida com o amor da sua casa, o aconchego é tão bom. Você consegue falar com Jesus com mais alegria. Você consegue fazer suas orações no seu quarto. Fala com mais inspiração. Convida o nosso Jesus para entrar na nossa casa. Isso eu falo para todos os ambientes, né? A gente consegue convidar Jesus para entrar na nossa casa com mais alegria, sabe? Sem estar cabisbaixo. Então, só de eu ter mudado o meu quarto, mudou a rotina da minha casa. Olha que legal. E eu, tudo isso veio, né? Que Deus tocou o coração, né? Da dona, né? Da loja. Tocou o coração. Ela fez com muito amor isso. Me presenteou, né? Com essa coxa maravilhosa, com a cortina, que ficou muito linda. E um tapetinho, um tapetinho vermelho que vocês viram aí. E já trouxe um astral mais gostoso até para mim fazer minhas orações. Que delícia. Por isso que é bom, né, gente? Você ir comprar, não importa o valor, né? Não importa quanto você pode pagar. Não importa. Se você pode pagar bem, você vai comprar coisas melhores ainda. Se você não pode, você vai comprar o que o seu bolso pode. Mas é muito legal. Dá uma renovada. Traz um aconchego. Traz outro astral. Outro brilho dentro de você. A mudança. Um lençol novo que você coloca na cama. Também vai trazer essa alegria. Amém? Então, pense nisso, tá? Falei de uma intimidade minha, hein? Eu sei que aqui é muita família que vem. E passa para frente, sim. Você que revende, pode falar isso. Que esse aconchego, esse brilho, acontece sim. Mostra essa coxa linda que você comprou para revender aí na sua loja. E fala, leva um bom astral para a sua casa. Um aconchego gostoso para o seu lar. E até mesmo na hora de você falar com nosso Deus, nosso Jesus, vai ser um brilho, uma paz muito mais gostosa na hora que você falar com nosso Jesus também. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe você e até a próxima. Beijo, amo você em Cristo Jesus.